Um dos sinais mais comuns da apneia é o ronco alto e frequente, sonolência excessiva durante o dia, urinar muito à noite ou dor de cabeça pela manhã. A qualidade do seu sono pode influenciar diretamente na sua saúde cerebral ou podem estar ligados ao desenvolvimento de doenças como o Alzheimer. Olá pessoal, eu sou Rafael Brando Lourenço, sou médico do sono e psicogeriatra, fiz ambas as formações no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e hoje exploraremos um tema fundamental, especialmente para quem tem idosos ou pessoas com problemas relacionados ao sono em casa. Esse tema é a relação entre Alzheimer e sono. Muitos não sabem, mas problemas do sono como a apneia podem estar envolvidos no desenvolvimento de doenças como a doença de Alzheimer. E é exatamente sobre isso que nós iremos conversar hoje. E se você está buscando ajuda para lidar com a apneia do sono, a Constamed é especialista nessa jornada. A Constamed oferece tudo o que você precisa, desde exames pré-diagnóstico até o tratamento com aparelhos de pressão positiva, conhecido como CEPAP, além de orientações e acompanhamento com profissionais de saúde qualificados. Aqui você encontra cuidado completo em um só lugar. Bom, vamos começar falando sobre a apneia obstrutiva do sono? Esse transtorno é caracterizado pela redução do fluxo de ar ou interrupção temporária da respiração durante o sono, o que pode durar de alguns segundos a poucos minutos. Esse problema afeta diretamente a qualidade do sono, porque o sono se fragmenta. Muitas vezes a pessoa não percebe essas pausas da respiração que ocorrem no sono e o quanto elas estão comprometendo o seu descanso. Um dos sinais mais comuns da apneia é o ronco alto e frequente, principalmente quando é acompanhado por pausas na respiração, que clinicamente vão aparecer como engasgos ou suspiros, que podem ser vistos pela própria pessoa que acorda ou quem dorme com ela. O ronco nem sempre indica apneia, mas é um sintoma que aparece muito frequentemente na apneia, especialmente quando vem junto com sintomas como sonolência excessiva durante o dia, urinar muito à noite ou dor de cabeça pela manhã. É uma condição que pode piorar a qualidade de vida. Além disso, a apneia do sono não tratada pode levar a sintomas como fadigabilidade diurna, dificuldade de concentração, irritabilidade e risco de acidentes de trabalho ou automotivos. Ela pode aumentar o risco ainda de hipertensão arterial e agravar o risco cardiovascular. Por isso, é importante ficar atento aos sinais e buscar avaliação médica quando suspeita de apneia do sono. Já a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta a cognição. No início, afeta a memória recente, a orientação no tempo, a função visoespacial e, posteriormente, já na fase de demência, afeta as capacidades de realizar as atividades de vida diária. Muitas pessoas não sabem, mas existe uma ligação importante entre Alzheimer e problemas do sono. Pacientes que já têm Alzheimer frequentemente vivenciam dificuldades para dormir, seja para iniciar o sono, seja para manter-se dormindo durante a noite toda. A doença de Alzheimer também está relacionada a transtornos do ritmo circadiano, onde, por vezes, ocorre a mudança dos horários em que a pessoa se acostumava a acordar ou deitar antes da doença. Além disso, as dificuldades de sono podem ocorrer ainda como um pródromo, ou seja, um pouco antes da manifestação da doença ou durante os primeiros sintomas, a pessoa pode começar a dormir mal, ter sono não reparador ou apresentar despertares noturnos. Mas como a apneia do sono e o Alzheimer estão conectados? Estudos mostram que, quando a apneia não é tratada, as interrupções na respiração durante a noite levam à fragmentação do sono, aumentam marcadores inflamatórios cerebrais e pioram a consolidação da memória. Você pode se perguntar, como a fragmentação do sono relacionada à apneia tem a ver com Alzheimer? A apneia causa pausas respiratórias, impedindo muitas vezes que haja tempo suficiente de sono profundo. Foi descoberto recentemente um sistema que limpa resíduos tóxicos que se acumulam no nosso cérebro. Esses resíduos incluem o acúmulo de uma proteína chamada beta-amiloide, que está associada à doença de Alzheimer. Esse sistema, que faz essa limpeza, chama-se sistema glinfático e fica ativado justamente na fase mais profunda do sono, a chamada fase N3. O paciente com apneia não consegue chegar por causa justamente das pausas respiratórias. Se você tem notado sintomas como roncos frequentes, pausas na respiração durante o sono, cansaço ou sonolência constantes, dificuldade de concentração, lapsos de memória, é fundamental procurar um médico especialista em sono. Depois da avaliação, se ocorrer suspeita de apneia do sono, o médico vai solicitar um exame para fechar o diagnóstico, que pode ser uma polisonografia, dos tipos 1 ao 4. Para as pessoas que têm dificuldade de dormir em um laboratório de sono, principalmente com a conexão de cabos pelo corpo, uma opção interessante é uma oximetria noturna, que embora mais simples, pode ser útil para fechar o diagnóstico de apneia. O Biologix é um desses aparelhos. Ele é conectado no dedo do paciente, medindo a oxigenação durante a noite. Quando a garganta se fecha na apneia durante o sono, normalmente ocorre uma queda de 3 pontos de saturação de oxigênio que o aparelho registra. Aqui na Constamed, tem tudo o que você precisa do diagnóstico e tratamento da apneia obstrutiva do sono. Desde o Biologix, aparelho para exame a domicílio, que pode ser usado por até 3 noites seguidas para auxílio e diagnóstico, como também o tratamento com aparelho CEPAP, além de orientações e acompanhamento com profissionais de saúde qualificados. Além disso, adotar hábitos saudáveis pode fazer toda a diferença. Uma alimentação balanceada, a prática de atividades físicas e, claro, passar a ter noites de sono verdadeiramente reparadoras, que são passos simples, mas poderosos para o controle e tratamento da apneia do sono. Cuidar do sono é cuidar da mente. E quando falamos de Alzheimer e apneia do sono, entender a relação entre eles pode ser o primeiro passo para garantir mais saúde, bem-estar e qualidade de vida. Quer saber mais sobre o Biologix e o CEPAP e como ter acesso a esses recursos? Acesse nosso site ou entre em contato com um dos consultores. E fique por dentro de todas as novidades e dicas de saúde nas redes sociais. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que também precisa dessa informação. A sua saúde e de quem você ama merece esse cuidado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!